Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Estamos aqui para falar sobre possibilidades. As possibilidades que a diretoria entrega, mediante o material humano que a diretoria está entregando ao Fernando Diniz, quais são as possibilidades que ele tem, as maneiras que ele tem para jogar. Todo mundo sabe do modelo da filosofia, a gente não vai entrar nesse mérito, a gente vai entrar na parte de escalação mesmo, de variação da escalação e variação tática, de modo geral. Esse é o Fluminense que está disputando o estadual, começou o estadual com o Marcão. Tá, um 4-1, 4-1, Felipe Andrade entre as linhas, muita gente se empolgando com o Felipe Andrade, de fato ele está sendo em destaque absoluto, mas vamos com calma. Desse elenco que o Marcão inicia o estadual, a gente vai ter um ou outro ali que vai compor o elenco restante da temporada, a maioria será emprestada. Se você reparar no jogo de hoje, quando entra o Renato Augusto, você tem uma mudança sem bola, você passa a ter dois homens, né? Renato Augusto, ele é ali à frente das linhas e passa a trabalhar com duas linhas de quatro, que é o que o Fernando Diniz fez quase o ano passado inteiro, tá? Na maioria, na maior parte do tempo. Sem bola não deve diferenciar muito disso, a questão é com bola. Com bola, quais são as possibilidades que nós temos? Já falei isso outras vezes e vou repetir agora. Para mim, o maior desafio do Fernando Diniz é jogar com o Kahn e John Kennedy, né? Sem deixar o meio do campo tão exposto. Claro que o Diniz confia muito na compactação do time e, geralmente, ele trabalha atacando com 4-2-4. Geralmente, os pontas fazendo a profundidade e os laterais fazendo o facão. Um dos volantes, geralmente, o André recua para fazer a saída de 3. E aí você tem a configuração. Os laterais fazendo o facão, os pontas espetados, né? E John Kennedy cano lá dentro. O cano recompondo mais que o John Kennedy. John Kennedy preso entre os zagueiros. Como fazer isso e não ficar tão exposto? É, vou falar algo polêmico aqui. Abrindo mão dos pontas. É difícil pensar nisso, mas... Você jogaria com áreas ou terãs por dentro, como um ponta de lança. Ganso ou Renato Augusto, como terceiro homem do meio do campo. André e Martinelli atrás dos dois. Mas, Elias, e a profundidade? Fica com Samuel Xavier e Marcelo. Os laterais passariam a ser responsáveis. Claro que isso prende mais o André, normal. Já que ele tem a responsabilidade de fazer a saída de 3 com os zagueiros. Os laterais vão entregar a profundidade necessária para termos cano e J.K. dentro da área. Com o meio do campo mais povoado. Mas, Elias, nós não contratamos o Douglas Costa? Né? Temos o Keno. O próprio áreas para jogar como ponta? É. Como eu falei, não é nada fácil, né? Fica a minha sugestão. Mas, concordo que abrir mão das contratações ou do áreas aberto como um ponta para jogar por dentro. É o que dificilmente o Diniz irá fazer. É. A outra possibilidade de escalação, e aí envolve ou o Keno ou o John Kennedy. É a escalação padrão. Né? Com os dois laterais. Né? Os zagueiros, os meio campistas aqui. Né? André Martinelli, Ganso Renato Augusto, J.K. ou o Keno. E aí entra a questão. Inverteu o área de lado para jogar por Douglas Costa? E o Terães, onde entra nesse time? Terães é um jogador que também sabe jogar mais aberto. Mas, desempenha muito bem o papel de meia jogando por dentro. Mas, a gente já tem Renato Augusto e o Ganso aí. E aí? Nada impede de que o Diniz utilize todas essas formações que eu citei. Todas elas. E, claro, que a escalação vai variar de acordo com o sistema que ele adotar. O mais importante disso tudo que nós falamos aqui são as possibilidades. Mas, o Diniz tem inúmeras. Eu baixei muito na tecla que 2023 era o melhor elenco no nosso pós-unimédio. Então, 2024 o elenco está melhor. Com toda a questão de idade que todo mundo destaca e... De histórico de lesões, que eu mesmo toco muito nesse ponto. A questão é que, se esse elenco, se o Diniz souber gerir esse elenco. E saber rodá-lo de acordo com a circunstância, com o adversário, com a escalação. Meus amigos. O mar entregou um mundo de possibilidades para o Diniz. Se ele souber trabalhar, teremos mais um ano vitorioso. E é só isso que importa. Eu sou Elias Júnior e esse é o Flor Resenha. Tamo junto.